Olá, eu sou o professor Ivan Claudio Guedes e vamos fazer mais um simulado de conhecimentos pedagógicos. E aí, você está estudando para concurso? Como é que estão os seus conhecimentos da parte pedagógica, papel e caneta na mão? Ah, e tem o PDF, hein? Se você quiser baixar essas questões para estudar, o PDF, o link gratuitamente, está nas descrições do vídeo. É só rolar aqui as descrições do vídeo, você vai clicar, vai baixar e vai poder estudar. Bora lá? Papel e caneta na mão e vamos começar. E a primeira questão vem da Secretaria de Educação e do Esporte do Paraná, pelo Instituto Consulplan, Processo Seletivo Simplificado de 2021. Segundo Mohan, as metodologias ativas são caminhos para avançar no conhecimento profundo, nas competências socioemocionais e em novas práticas. Sobre as consequências desses métodos, analise as afirmativas a seguir. Então, ele está falando aqui das metodologias ativas. Primeiro, desenvolver uma integração maior entre diferentes áreas do conhecimento, temas, materiais, metodologias e da sua abrangência intelectual, emocional e comportamental. Maravilha! Então, ele quer saber das metodologias ativas, o que está correto. Então, sim, uma das questões aqui de a gente trabalhar com as metodologias ativas é desenvolver realmente essa integração maior entre diferentes áreas do conhecimento, diferentes temas, diferentes materiais, diferentes metodologias e a abrangência intelectual, emocional e comportamental. Maravilha! Então, aqui também, a gente está falando de avaliação de forma contínua. E não somativa, pode-se utilizar, inclusive, a autoavaliação, tranquilo, que faz parte da avaliação formativa, que é diferente da avaliação somativa. Então, essa daqui também está correta. Aumentar a importância do protagonismo e da participação do aluno nas situações práticas, produções individuais ou de grupo e sistematizações progressivas. Ótimo! No simulado passado, eu deixei, inclusive, indicações de vídeos falando sobre metodologias ativas. Mas vale muito a pena você verificar os materiais complementares. Então, também está correta. Alternar a forma tradicional de ensinar, na qual o aluno aprende sozinho, não sendo necessário apoio de grupo ou supervisão de professores. Isso daqui está errado. Essa daqui está errada. Porque, quando você coloca alterar a forma tradicional de ensinar, ok, as metodologias ativas, elas têm essa condição. Agora, na qual o aluno aprende sozinho? Ele pode aprender sozinho, mas não pela força da inércia. Não sendo necessário apoio de grupo, isso daqui está errado. Supervisão de professor também está errado. Ele pode atingir a autonomia, mas não é da forma com que está posta aqui. Então, a quatro está errada. Cinco. Envolver os alunos em desafios possíveis e variados adequados à sua idade. Ok. Facilitando, assim, uma melhor aprendizagem. Tranquilo. Então, essa está correta. E, sexta, possibilitar a formação inicial e continuada de professores em orientação, metodologia e tecnologias presenciais e online. Vamos lá, vamos reler essa daqui. Possibilitar a formação inicial e continuada de professores. Ok. A consequência desses métodos. Uma das consequências é possibilitar a formação inicial e continuada. Perfeito. Em orientação ou mentoria, ok. Em tecnologias presenciais e online, ok. A formação de professores para lidar com as metodologias ativas. Então, nós vamos ter aqui um, dois, três, cinco e seis. Um, dois, três, não. Um, dois, três, cinco e seis. Aqui, ó. Alternativa D de dado. Maravilha. Tranquilo? Para a gente aquecer os motores? Então, vamos para o próximo. As tecnologias digitais da informação e comunicação são recursos que se baseiam em informática, internet e ou conexões sem fio. Elas integram diferentes mídias e permitem a formação em redes de comunicação. Maravilha. Trecho extraído aqui de Santos e Sales, 2017. A convergência de mídias permite que imagens fixas ou em movimento, sons e textos escritos produzam um tipo mais complexo de mídia, a multimídia. Esse formato digital demanda abordagens didático-pedagógicas que favorecem a exploração do potencial do professor. São considerados indicadores de competências docentes necessárias para a utilização das tecnologias digitais da informação e da comunicação. Então, o que ele quer aqui? Aqui ele está falando da parte de tecnologia, tecnologia de informação e comunicação. Aqui ele está falando da questão da internet. Aqui ele está falando que é diferente da abordagem do livro, porque você tem imagens fixas em movimento, sons e textos. Diferente do livro didático, que ele é estático na questão de imagem e na questão de texto. E aí ele quer que são considerados indicadores de competências docentes necessárias para a utilização das tecnologias. Então, o que o professor tem que saber para lidar com essas tecnologias? Organizar atividades didáticas que utilizem as tecnologias? Sim, o professor tem que saber organizar atividades. Perfeito. Desenvolver habilidades para seleção e avaliação básica de recursos informáticos, hardware e software? Não, você não precisa entender necessariamente de hardware e software. Você não precisa entender de programação, você não precisa... Não é o caso. Isso daqui tem inúmeros professores que fazem uso da tecnologia aqui da internet, da comunicação, das imagens, do texto. Mas não necessariamente você precisa desenvolver essas habilidades de recursos de hardware e software. Então, a dois, não. Produzir avisos, folhetos, logos, páginas web, dentre outros recursos com identidade do estabelecimento e uso de aplicações computacionais? Não, isso não é uma competência nossa, a gente não é designer. Você pode saber fazer? Sim, você pode saber fazer. Mas é uma competência do professor para trabalhar com as tecnologias da informação? Não. Então, incorporar redes de acesso a sistemas de informação, a rede World Wide Web, correio eletrônico, lista de interesse, na prática didático-pedagógica? Sim, porque aqui eu estou fazendo uso, incorporar essas redes de acesso da internet, mandar um e-mail, construir uma lista, na prática didático-pedagógica. Sim, quer ver um exemplo prático? Eu acabei de falar que você pode clicar no link e baixar o PDF. A gente está fazendo uso desse sistema de informação. Concorda? Você pode mandar suas aulas por PowerPoint para os seus alunos. É uma outra possibilidade, dentre inúmeras outras. Vamos ver. Utilizar software de produtividade, software de apoio à gestão docente, ou serviços de redes de dados para preparar aulas, projetos, esquemas de trabalhos e apontamentos. Olha só. Aqui está falando sobre a utilização, é diferente do que tem aqui. A gente está falando da utilização de softwares de produtividade, software de apoio à gestão docente, serviços de redes de dados para preparar aulas. Tem sites de jogos, projetos, projetos, esquemas, sites que constroem infográfico, o próprio Canva, que trabalha com vídeo e imagem. Então, ok. Ok. A gente precisa desenvolver esses conhecimentos para trabalhar com os nossos alunos. Então, 1, 4 e 5. 1, 4 e 5 está aqui. Alternativa D de dado. E aí, está fácil? Está difícil? Essas duas primeiras questões. Já valeu o seu like? O seu like é muito importante para eu saber se eu estou te ajudando ou não. Terceira questão. Para Luquesi, 2000, com esta perspectiva, o professor apenas domestica seus alunos, sem contribuir para desenvolver seu potencial. Os instrumentos de avaliação têm ênfase quantitativa e as notas finais visam apenas aprovar ou reprovar o aluno. Neste caso, o autor se refere à avaliação com função. Então, o Luquesi, um dos principais autores que fala sobre avaliação da aprendizagem, dentro desse contexto em que a avaliação é quantitativa, a avaliação é classificatória, aprovar ou reprovar, e serve para dar notas finais. De que tipo, de o que nós estamos falando aqui? Bom, sem querer eu já dei a resposta, mas foi sem querer mesmo. Ela é mediadora? Não. Por que ela não é mediadora? Porque a avaliação mediadora, ela media a aprendizagem. Ela é um instrumento para que a gente possa verificar o andamento do processo dos nossos alunos. Ela é diagnóstica? Não, ela não é diagnóstica, porque a avaliação diagnóstica é aquela avaliação que vai nos trazer a situação da aprendizagem do aluno, principalmente antes do processo. Ela vai diagnosticar o conhecimento ali do aluno. É uma avaliação classificatória, porque aqui ela classifica, aprova ou reprova os nossos alunos. E ela não é emancipatória, porque ela não está libertando o aluno de absolutamente nada. Então, alternativa correta, alternativa C. Agora vamos para o cargo de supervisor escolar, prefeitura de desterro, pela Contemax, em 2021. Com relação à função social da escola, julgue as afirmativas abaixo. Então, função social da escola. Cuidado. Ele quer a incorreta. Vamos lá. A prática social da educação deve ocorrer em diferentes espaços e tempos pedagógicos, a fim de atender as diferentes necessidades. Essa afirmação é uma afirmação correta ou é uma afirmação falsa? É uma afirmação correta, que tem a ver com a função social da escola. Como prática social, a educação tem como locus o desfavorecido sistema escolar, entendida como espaço de imoderação de direitos. O que é essa imoderação de direitos? Essa falta de direitos? Essa ausência de direitos? Não, né? Então, já começa aqui, ó. Desfavorecido o sistema escolar. Não, o sistema escolar, ele não pode, ele não é desfavorecido diante da prática social da escola. Então, a 2 está errada. A educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social. Sim, perfeito. A gente vê isso, inclusive, na nossa legislação. Bom, se você acompanha os simulados de legislação educacional, você sabe que toda hora cai aqui os artigos, tanto da Constituição quanto do Estatuto da Criança e do Adolescente e da LDB, falando sobre essa questão. Então, aqui está correto, só que ele quer a alternativa errada. Portanto, quem está errado é apenas a 2. Então, nós temos aqui a alternativa B de bola. E eu tenho certeza que nessa altura do campeonato, se você ainda não está inscrito no canal, você vai se inscrever, porque esse é o décimo terceiro simulado só tratando de conhecimentos pedagógicos. Fora os outros simulados sobre Estatuto da Criança e do Adolescente, tem simulado só na área da LDB, tem só simulado só sobre Educação Especial e Inclusiva, essa série de conhecimentos pedagógicos. Se você está estudando para concurso e ainda não se inscreveu no canal, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações, porque tem muito material aqui que vai te ajudar. Tanto para você que está estudando para concurso, quanto para você que vai continuar estudando, fazendo sua pós-graduação, seu mestrado, seu doutorado, tem muita coisa aqui para te ajudar. Agora vamos para a quinta questão. A escola representa uma instituição que a humanidade elegeu para socializar o saber. Sobre a função social da escola, novamente, assinale a alternativa incorreta, novamente. Então, vamos lá. A função social da escola está relacionada ao desenvolvimento das potencialidades físicas, cognitivas e afetivas do indivíduo, capacitando-o a tornar-se um cidadão participativo na sociedade em que vive. Perfeito. Função social da escola. Cabe à escola formar alunos com senso crítico, reflexivo, autônomos e conscientes de seus direitos e deveres, tendo compreensão da realidade econômica, social e política do país, sendo aptos a construir uma sociedade mais justa. Perfeito. A função social da escola é garantir a aprendizagem por meio do acúmulo de conhecimentos. Acúmulo de conhecimentos. Será que é essa a função social da escola? A escola tem participação prepoderante na formação do caráter social dos indivíduos e, portanto, tem em suas mãos o poder da intervenção pelos mecanismos da educação de consolidar as relações sociais de acordo com os padrões exigidos pela sociedade. A escola, como entidade socializadora, tem hoje a responsabilidade e uma participação fundamental na formação do caráter dos indivíduos que estão sob sua admoestação formal. Perfeito. Então, aqui a única que destoa dessa questão é a alternativa C. Afinal de contas, garantir a aprendizagem por meio de um acúmulo de conhecimentos, nós vamos encontrar isso na chamada escola tecnicista, na escola tradicional tecnicista, em que a função do aluno é apenas acumular os conhecimentos. Sexta questão. Auxiliar de educação infantil, Prefeitura de Vinhedo, 2020, Instituto Avança São Paulo. Acerca dos objetivos e funções da creche, analise os itens a seguir e, ao final, assinale a alternativa correta. A creche deve colaborar estritamente com a família, colaborar estritamente com a família, numa partilha de cuidados e responsabilidades em todo o processo evolutivo de cada criança. Perfeito. As creches devem educar, cuidar e proporcionar brincadeiras, contribuindo para o desenvolvimento da linguagem, personalidade e inclusão social da criança. Perfeito também. A creche deve incentivar a participação das famílias no processo educativo. Alguém discorda? Perfeito. Perfeito. Facílima essa, né? Todos os itens são verdadeiros. Continuamos no mesmo concurso. É aquele que se relaciona com a parte intelectual do ser humano. Por isso está associado com a atenção, raciocínio, memória e capacidade de resolução de problemas. É o tipo de desenvolvimento que faz com que uma criança aprenda a interagir em sociedade. Ou seja, é quando a criança adquire tradições, normas sociais e cultura, fazendo com que ela se relacione com outras pessoas e troque informações. Esses são os conceitos de quais formas de desenvolvimento infantil, respectivamente. Então aqui eu tenho social e físico, social e afetivo, cognitivo e social, cognitivo e afetivo, ou cognitivo e físico. Muito bem. Qual é a resposta correta? Então aqui eu tenho a parte intelectual do ser humano, a parte intelectual do ser humano, que está associado a capacidades cognitivas, não é isso? Atenção, raciocínio, memória, capacidade de resolução de problemas. Isso daqui é cognitivo. Então, cognitivo. E o segundo, o desenvolvimento que uma criança aprenda a interagir em sociedade, interagir em sociedade. Ou seja, é quando ela adquire aqui as suas tradições, normas sociais, cultura, com que ela se relacione com outras pessoas e troque informações. Do que eu estou falando aqui? Aqui eu estou falando do desenvolvimento social da criança. Alguém discorda? Acho que não, né? Essa questão é bem tranquila. Portanto, desenvolvimento cognitivo e social, aqui, alternativa C. Vamos agora para a Hermo, Santa Catarina, auxiliar de ensino da educação. Para Paulo Freire, a sociedade dividida em classes, tal como é hoje, restringe os privilégios a poucos e impede que os bens produzidos sejam utilizados pela maioria. O autor acredita que entre esses bens está a educação. Freire faz referência a dois tipos de pedagogia. A pedagogia dos dominantes, educação como prática de dominação, e a pedagogia do oprimido, que é a educação como prática de liberdade. Segundo o autor, é a que precisa ser realizada. O fundamento da pedagogia dos dominantes é a educação bancária, com sua prática narradora, sem diálogo para transmissão e avaliação de conhecimentos numa relação vertical. O saber é fornecido de cima para baixo e autoritária, O método da concepção bancária é a opressão e o antidiálogo. Marque verdadeiro, V para verdadeiro e F para falso. Se você não assistiu a minha série de tendências pedagógicas, você vai ter, talvez, um pouco de dificuldade para responder essa questão. Na série de tendências pedagógicas, tem um vídeo específico só sobre as questões de Paulo Freire e outro só sobre a pedagogia tecnicista. Então vamos lá, que é o que ele chama de educação bancária, é o que ele chama de pedagogia dos dominantes. A educação bancária caracteriza-se pela prática domesticadora, no qual o saber do professor é depositado no aluno. Sim, isso é a pedagogia bancária. Bancária porque é um depósito de conhecimento no aluno. Ela é domesticadora porque ela molda o aluno de acordo com interesses de quem produziu o material, de quem produziu o material didático. Não é nem do professor, porque o professor aqui ele é um cumpridor de tarefas, diga-se de passagem. Não há comunicação entre professor e aluno. O educador faz comunicados e depósito, os quais são recebidos pacientemente pelos educandos que passam a memorizá-los e repeti-los. Perfeito. Nessa distorção da visão de educador, não há saber. Perfeito. A narração é a técnica usada pelo educador para depositar conteúdo nos educandos e conduzi-los à memorização mecânica. Sim, é a explicação pura e simples à sequência de aulas teóricas. Os conteúdos narrados são retalhos da realidade, desconectados da totalidade em que se formam, sendo petrificados e sem significados. Tornam-se pura verbosidade alienada e alienante. Perfeito. Aqui também está correto. Isso daqui é o tal do conteúdo neutro. É um conteúdo que não tem relação com a vida, não tem relação com a prática social. É um conteúdo neutro. Então, todas essas afirmativas estão corretas, portanto, alternativa D de dado. E eu vou pedir para você uma gentileza. Se eu estou te ajudando, me ajude também. Compartilhe esse simulado nas redes sociais. Compartilhe no seu Instagram. Tira uma foto que você está estudando e me marca lá no Instagram, arroba IC Guedes. Eu vou ter muito prazer em saber que eu estou te ajudando e que você está acompanhando o meu canal com os simulados. Bora? Partiu a aprovação? Então, vamos lá para a nona questão. Nona questão. Em relação às tendências pedagógicas, relacione as colunas abaixo. Então, eu tenho aqui. Pedagogia liberal tradicional, pedagogia liberal renovada não diretiva, pedagogia progressista, crítico social dos conteúdos, pedagogia liberal renovada progressista e a pedagogia liberal tecnicista. Maravilha. Então, eu tenho que encaixar esses números aqui de acordo com a sequência da coluna 2. Bom, então, o que eu tenho? Essa tendência subordina a educação à sociedade. A partir dela, a escola modela o comportamento humano com técnicas específicas que organizam o processo de aquisição de habilidades, atitudes e conhecimentos específicos para que os indivíduos se integrem no sistema social global. Então, o que eu vou ter aqui? Aqui eu tenho a pedagogia tecnicista que está lá na sequência, na minha playlist de tendências pedagógicas. Então, a função aqui do sujeito é uma função de reprodução da sociedade. Eu falo muito sobre isso, inclusive sobre Skinner. Vale muito a pena assistir essa série. Nessa tendência, a escola tem a função de preparar os alunos intelectual e moralmente para assumir a sua posição na sociedade. Seu compromisso é com a cultura, já que os problemas sociais pertencem à sociedade. Então, aqui, os problemas sociais pertencem à sociedade e não a escola, então ela já não pode ser da linha progressista. Concorda? Ela já não vai ser da linha progressista. O que eu vou ter aqui? Eu vou ter a pedagogia liberal tradicional, aquela que começa lá com o John Locke. A escola prepara os alunos para o mundo adulto e suas contradições, para que eles transformem essa realidade. Palavra-chave, transformem essa realidade. Então, ela é progressista. A difusão dos conteúdos escolares é tarefa primordial da escola. Esses conteúdos devem ser vivos, concretos e indissociáveis da realidade humana e social. Maravilha! Então, o que eu vou ter? A escola fazendo uso dos conteúdos, a difusão dos conteúdos, conteúdos que devem ser vivos, concretos e indissociáveis da realidade humana. Está fácil essa, né? Então, pedagogia crítico social dos conteúdos. Já usamos aqui a 4, vamos tirar ela daqui. Já usamos a 1, vamos tirar ela daqui. E agora usamos a 5, vamos tirar ela aqui. Só falta a 2 e a 3. A escola centra-se na formação de atitudes está mais preocupada com os problemas psicológicos dos alunos que com os pedagógicos ou sociais. Tanto que os conteúdos escolares são considerados secundários. Olha só. Aqui eu tenho essa pedagogia liberal renovada progressista ou progressivista, né? E eu tenho a pedagogia renovada não diretiva. Por que não diretiva? Porque ela não segue propriamente um método, tá? E a pedagogia liberal renovada, ela tem o seu caráter, ela tem as suas orientações. Isso também está lá na série de sequências de tendências pedagógicas. Bom, o que nós vamos ter aqui? Como os conteúdos escolares são secundários, eles não são importantes, e aqui a minha maior preocupação são com os problemas psicológicos do aluno, o bem-estar dos alunos. Quem vai falar muito sobre isso é o Carl Rogers. É o Carl Rogers. Então, é a pedagogia não diretiva. Não diretiva. Que ela foi muito criticada, inclusive, pela liberal renovada, né? Pelo movimento da escola nova. Ela foi, inclusive, muito criticada naquela época. E eu falo sobre isso também na série. Bom, só faltou dois, né? Então, nessa tendência, o papel da escola é adequar as necessidades individuais ao meio social, organizando-se de forma a retratar a vida. O conhecimento resulta da ação docente a partir dos interesses e necessidades dos alunos, valorizando mais os processos mentais e as habilidades cognitivas. Esse movimento escola novista, ele foi muito forte em relação às habilidades cognitivas, isto é, o conhecimento, que conteúdos organizados racionalmente. Então, aqui a gente vai ter a pedagogia liberal renovada progressista ou progressivista, né? Que é o que está lá, que você pode acompanhar essa série. Então, nós temos 41532. 41532 está aqui, ó. Alternativa B. De acordo com o sacristã, no que se refere à formação de docentes, é essencial que... Então, formação de docente. O que tem que ter a formação de docente? Esteja impregnada de uma concepção linear e simplista dos processos de ensino, abrangendo normalmente dois grandes componentes, científico-cultural e psicopedagógico. Não, né? Ela não tem que estar impregnada de uma concepção linear e simplista dos processos de ensino, até porque os processos de ensino, eles são complexos, extremamente complexos. B. A prática não seja entendida apenas como aplicação de um conhecimento científico e pedagógico, mas sim um espaço de criação e reflexão em que os conhecimentos sejam confirmados e comprovados. Ora, olha a contradição na frase. Se eu estou falando que os conhecimentos devem ser confirmados e comprovados, então significa que eu estou falando da aplicação de um conhecimento científico. Então, a frase é contraditória por si mesma. Então, a B está fora. Vamos deixar essa de lado. D. A reflexão e a tomada de consciência das limitações sociais, culturais e ideológicas sejam um ponto de partida. Entende-se assim que os processos envolvidos na formação do docente devem estar de acordo com a realidade vivenciada pelos futuros docentes. Então, vamos lá. Aqui eu estou falando de sacristã. Então, sacristã, ele faz parte de uma tendência, de uma linha de pensamento, e essa linha de pensamento ele entende justamente essa função social, essa questão social da escola. Dentre essa questão social da escola, vem a formação docente. Ora, então de nada adianta você oferecer uma formação linear, uma formação recheada de conteúdos que não tem aplicação com a realidade, que não traz a reflexão, que não te traz a consciência das limitações sociais, culturais e ideológicas dentro do trabalho docente. Então, aí caberia um pouco mais de leitura a respeito do sacristã, mas se você entende as tendências da pedagogia crítica, então você consegue chegar nessa questão tranquilamente. Então, portanto, nós vamos ter aqui a alternativa D de dado. E eu quero saber quantas você acertou, quantas você errou, se estava fácil, se estava difícil. E quando você baixar o PDF, lembre-se que no último slide do PDF, tem aqui os materiais complementares, inclusive com um vídeo adicional trazendo 10 orientações para você ser aprovado em qualquer concurso público. Eu quero saber se esse vídeo te ajudou, eu quero saber se as questões estavam muito fáceis ou muito difíceis, ou se estava médio. Deixe o seu comentário, o seu comentário é extremamente importante para eu saber se eu estou te ajudando ou não. Valeu, forte abraço, bons estudos e até o próximo.